Quais são os pontos especificamente que esse ambiente não tem contribuindo para o investimento em telecomunicações? O que precisa mudar? Eu acho que a gente busca uma resposta objetiva para isso, existe um conjunto de fatores, mas eu coloco para o Valente a pergunta exatamente nesses termos. Existe um problema de investimento, onde está? Se a gente fizer uma análise retrospectiva, a gente vê que apesar de nós estarmos num momento, como eu dizia, favorável, com recursos disponíveis, os planos de aceleração do crescimento, induzindo o investimento público, o investimento público no Brasil avança com dificuldade por uma série de razões que têm sido observadas ao longo dos últimos governos. Não é um problema do governo atual, não foi um problema do governo anterior, nem do governo anterior ao governo anterior. Problemas que têm a ver com a lei de licitações, a dificuldade de se contratar, todos os processos de demandas que acontecem em cima desses processos licitatórios, até a própria, o aparelho fiscalizador que o Estado brasileiro foi construindo como decorrência da Constituição de 1988, o que tem feito que, apesar de nós não termos tido, talvez ao longo dos últimos anos, uma situação muito singular, onde não deixaram de existir recursos, nós tivemos uma capacidade de execução para o investimento público muito baixa, muito inferior àquilo que a sociedade brasileira necessita. Se nós formos analisar agora o investimento privado, nós temos situações que são diferentes em cada um dos setores, mas se nós formos avaliar o setor de telecomunicações, ainda que a gente sempre reconheça que existe muito a ser feito, o setor tem correspondido com valores que são crescentes, valores que têm sido colocados para modernização, melhoria das redes, e os números que nós comentávamos ontem, 400 bilhões de reais ao longo dos últimos anos, 25 bilhões de reais em 2012, representando quase 20% de crescimento, dão uma ideia muito clara de que, muito provavelmente, o que nós temos que fazer é, cada vez mais, incentivar o investimento privado direto ou através de parcerias públicas privadas. Bom, dentro desse contexto, o que a gente precisa ter presente? O que a gente precisa ter presente é que o investimento privado se dá preferencialmente e prioritariamente com o resultado das empresas. Quer dizer, toda vez que as empresas são capazes de gerar resultados, elas têm condição de fazerem investimentos. E os números que a doutora Cláudia mostrou em um dos seus slides são absolutamente contundentes. Quer dizer, você tem hoje uma remuneração do acionista muitíssimas vezes inferior àquilo que se recolhe de tributos ou que se paga de taxas. A remuneração dos acionistas com uma parcela, não muitíssimo inferior, mas uma parcela inferior àquilo que se está se fazendo de investimento todos os anos. Então, para uma primeira abordagem, Samuel, eu acho que o que a gente precisa ter muito presente é que, por razões estruturais da economia brasileira, e não é falar de um momento específico, mas é uma situação geral, cada vez mais nós temos que apostar no desenvolvimento de parcerias público-privadas e em investimento privado. E que para que isso ocorra, é necessário, é fundamental que a gente tenha as empresas saudáveis, que essas empresas tenham os seus balanços limpos, e aí vem a questão das multas, e que a gente tenha a capacidade de transformar bons resultados em investimento. Transformando investimento em crescimento do país, em crescimento sustentável do consumo. Formoso, dentro dessa percepção, o que pesa mais no custo das empresas para a operação aqui no Brasil? Nossa percepção, temos modelos de negócio, modelos que atendem os produtos e serviços, que funcionam e funcionam bem. Quando temos pessoas em margem, é quando você tenta forçar um modelo a servir um serviço ou uma geografia que não tenha uma forma de mercado natural, que não paga o investimento. E isso gera muita pressão no custo, porque o cliente, o mercado, não consegue fazer o pagamento da infraestrutura que você suministra. E aí que temos uma oportunidade interessante para estudiar, e acredito que faz parte do fórum. Temos muitos produtos e serviços que agreguem à sociedade, e temos outros que têm oportunidade de agregar. Um exemplo, você conhece, Televisão na Paga, que era um produto mais focado em classe AB, em classe, em as zonas metropolitanas importantes, e que com a oportunidade de ter serviços por satélite, se abriu uma janela para atender mercados fora dessas grandes cidades. Mas tinha uma característica diferente que o serviço tradicional de telecomunicações, uma taxa diferente, um conteúdo diferente, e gerou uma oportunidade para atendimento, para instalação, para em si, essas pequenas massificações. E não é o mesmo modelo, não é o mesmo modelo que se aplica nas grandes cidades, é um modelo diferente. E ainda assim, tem oportunidades do custo, que cada dia tem que você revisar para gerar esse custo. Porque hoje, que temos uma penetração muito maior, olha, mas muitas vezes maior que cinco anos atrás, ainda já começou a ter muita pressão de custo, e você tem que avaliar novamente o modelo para ir ao mercado. O interessante desse aspecto que você colocou, Formosa, é que esse modelo que se desenvolveu para a TV por assinatura, veio espontaneamente, começou em 2006, e veio num crescente. Aí eu jogo a pergunta para o Rodrigo, eu acho que dentro desse aspecto que o Formosa colocou, com relação a se forçar modelos de negócio que não necessariamente sejam os modelos mais rentáveis, os mais viáveis. A TIM também tem uma experiência interessante de mudar o paradigma de cobrança, de tarifação, de apresentação de planos, isso causou uma certa revolução no mercado. Na tua avaliação hoje, o ambiente regulatório, e aí a gente está falando essencialmente de regulação, força as empresas a modelos que não são confortáveis do ponto de vista de mercado lógico? Eu não diria que ela força a adoção de modelos não possíveis, não viáveis do ponto de vista do mercado lógico, mas talvez o que a gente tenha que prestar atenção aqui é que você tem várias maneiras pelas quais essa existência de um modelo que não necessariamente é equilibrado no dia zero acontece. Uma delas o Formosa mencionou, que é uma questão de incentivo a algo que no momento zero não tem sustentabilidade econômica, mas tem uma necessidade social, uma necessidade, uma obrigação de fato, do ponto de vista de política pública, de ser incentivada. E em alguns momentos essa visão acaba fazendo com que você de fato gere um subsídio, mas que ao longo do tempo esse subsídio vai se transformar em algo um pouco mais sustentável. Do outro lado existe a evolução natural de mercado e a aposta na evolução do consumo, esse não o consumo subsidiado, não o consumo de algo que não aconteceria de maneira natural, mas uma evolução natural, econômica, de uma oportunidade, uma possibilidade de mercado. Você mencionou o próprio lançamento da TIM há quatro, cinco anos com a mudança de paradigma de planos e naquela época isso foi visto de alguma maneira como uma guerra de preços, uma briga de preços. Só que na prática o que a gente viu acontecer foi que o consumo ele aumentou muito sem necessariamente gerar um impacto gigantesco no resultado econômico. Por quê? Porque a demanda cresceu muito, o resultado das operações cresceu muito, a gente acabou avançando em uma área que era uma área onde não existia uma penetração muito grande no país do ponto de vista do usuário móvel, que era o longo à distância. Então você criou um modelo que economicamente ele era sustentável, ele ficava de pé. E acho que essa tem que ser a grande diferenciação, aonde as coisas podem ficar de pé, aonde não podem. Talvez do ponto de vista de atenção regulatória nesse sentido, acho que a gente tem que prestar atenção na evolução da regulação em relação a itens que hoje, do ponto de vista de tecnologia e de modelo, ainda são incipientes, ainda não existem. A gente tem que ter uma previsibilidade sobre o impacto regulatório de coisas que não existem, mas que vão evoluir muito rapidamente, para entender se esse impacto regulatório não é ou danoso a evolução desse próprio modelo, ou em alguns casos vão fazer com que esse modelo seja muito inferior, seja muito menos viável do ponto de vista de mercado do que poderia ser se a gente evoluir também a regulação. Dois exemplos. Um exemplo é o mercado machine-to-machine, só para falar de um específico. Se a gente tentar tributar machine-to-machine da mesma maneira que terá tributo um usuário de voz, obviamente os volumes de machine-to-machine são muito inferiores, você não vai fazer com que esse mercado decole como deveria. Outro exemplo, também do ponto de vista de infraestrutura, agora do ponto de vista de infraestrutura, quando a gente pensa, por exemplo, numa evolução de estratégia de arquitetura, de cobertura, para que a gente possa levar mais cobertura e aumentar a possibilidade de gerar modelos econômicos que tenham uma relação custo-benefício melhor para o usuário, sem a alterar, sem inviabilizar o modelo de negócio das empresas. É absolutamente inexorável que dentro de algum tempo você vai precisar expandir o que a gente tem hoje de cobertura de macro-células com micro-células. Se a gente tiver o mesmo nível de tributação, fiscalização, requisito regulatório, para implantar uma antena dentro de um prédio que gera um meio watt, um watt, do que a gente tem para botar uma antena com uma torre de 30 metros, você vai inviabilizar o crescimento desse mercado. Então, eu não diria que você, hoje, a gente tem questões que forçam a gente a assumir posturas não viáveis. Existe um cluster muito específico que tem que ser tratado como tal, que é o cluster de obrigações sociais e que tem que ser incentivadas. Existe o desenvolvimento natural do mercado. Aqui a regulação. Em uma regulação tem que ser muito específica e aliada com política pública e tem que ter fontes de incentivo muito claramente definidas, que não sejam surpresa. Do outro, você tem que evoluir a regulação para permitir que esse serviço, de fato, se desenvolva e o mercado cumpra o seu papel. Uma coisa que seria muito importante é que sempre quando são feitas as consultas públicas, dos leilões para as frequências novas ou para qualquer mudança em todo o setor, em toda a situação regulatória, seria muito importante considerar o impacto, o retorno que vai ter essas medidas novas, incluindo os editais e toda a informação que é colocada como um requisito para as novas tecnologias. E eu falaria, por exemplo, de coisas muito simples relacionadas com a própria frequência. Quando foi lançado ou quando foi colocado o leilão para as frequências de 3G, foi com a frequência de 2,1 GHz. Então, esse é um requisito prestar esse serviço utilizando essa frequência. Então, realmente, até uma questão tecnológica para as pessoas que têm um conhecimento técnico aqui na sala, seria muito mais eficiente economicamente, tecnicamente, e também de usabilidade para o cliente, até na melhora da qualidade, ter essa flexibilidade de usar as frequências que já temos disponíveis e que seguramente poderiam ter um melhor desempenho. Então, existiram muitos exemplos de cidades que foram cobertas com 2,1 GHz, basicamente pelo requisito de cobrir, mas, sem dúvida, tinham operadores que tinham disponibilidade de frequência de 850 MHz, que poderiam ter coberto com um investimento otimizado para poder fazer mais e para poder fazer mais rápido, não significa que temos compromissos de investimento, temos compromissos de metas, é simplesmente fazer um uso mais eficiente com bases de esse espaço regulatório que ajudaria a entregar um melhor serviço. Agora, por exemplo, estamos com 4G, então estamos utilizando frequência 2,5, 2,6 GHz, que não é uma frequência muito eficiente tecnicamente falando. Então, sem dúvida, seria uma mostra de flexibilidade, uma mostra de poder colocar esses requisitos, esses requerimentos de implementação de novas tecnologias, com essa flexibilidade também de usar algumas das outras frequências que já estão disponíveis, poderia ser 1,8 GHz, que são frequências que estão sendo usadas em outros países também, que fazem parte já praticamente dos estándares mundiais. Então, para fechar a resposta simplesmente, sem dúvida, eu acho que sim, é muito importante poder fazer essa consulta com o setor, com o mercado, com o público completo, para poder entregar em cada uma dessas novas medidas regulatórias, novas, falemos assim, já sejam regulamentos, já sejam novas questões de medições de qualidade ou até nos próprios leilões, fazer uma consulta para analisar a eficiência e o retorno dessas mudanças. ficamos fora do leilão de 2.5, mas nós enxergamos a flexibilidade da utilização de frequência como uma saída de operação no 4G. Ficamos com a sobra na região 43, que é a NUF 43, do 1.805 mais 5, podendo ampliar no segundo momento para o 10 mais 10, e a flexibilização disso por parte do algum regulador, com certeza aumentaria a nossa capacidade de acesso ao mercado e entraria em alguns mercados que talvez as grandes operadoras hoje já não tivesse interesse econômico mais que para nós, operadora um pouco menor, pequena, talvez fossem cidades rentáveis, como cidades acima de 100 mil habitantes. Eu acho que esse processo é uma coisa que algo que a CTBC, o Algar Telecom, ela já vem estudando da mesma forma. Muitos dos assuntos aqui tratados e o modelo de Telecom é um modelo muito fácil de enxergar, que se nós não alterarmos algumas coisas nos marcos regulatórios e também na questão da tributação propriamente dita e viabiliza a capacidade de investimento do setor. A agilização da frequência é necessária, a agilização da frequência é necessária, mas nós temos que avançar um pouco. Parece que na área regulatória nós montamos um modelo e ainda na penalização dela estamos acabando diminuindo a capacidade de investimento particularmente das menores. Você não concorda com isso, Luiz Alexandre? É difícil a gente praticamente olhar o mercado hoje e eu diferentemente do Alexandre, nós somos a última empresa pública do país. Então nós temos as amarras todas de lei de licitação, de capacidade de investimento, de contratação por concurso público e isso não é que inviabiliza a operação da empresa, mas se o mercado regulatório não olhar a gente de forma um pouco diferente, inviabiliza a nossa capacidade de investimento. O TAC proposto e estudado hoje com o Anatel de conversão dos procedimentos administrativos dos padros em investimento é uma saída extremamente necessária e vantajosa para nós todos na mesa aqui e é uma forma da gente encarar a punição fiscalizatória do órgão relador num momento mais moderno, não olhando mais como a gente falava em 1846 quando a gente fala em direito penal, delitos, das penas, becaria, onde a punição ela não pode afetar o mercado como um todo e sim corrigir o mercado. O órgão regulador ele está aí para proteger o mercado e não fazer e nem defender relações de consumo, para isso existem outros órgãos. Então, nesse momento eu acho que emerge essa discussão um pouco mais detalhada e ela sai como uma solução de maior capacidade do setor de alavancagem de crescimento que já, como os gráficos já mostraram, ele está num patamar muito acima dos demais setores de infraestrutura que não tem talvez esse excesso de cobrança de fiscalização como você pode ver das outras agências reguladoras. É nesse sentido que nós vamos caminhar e a flexibilização das frequências é algo fundamental para a nossa operação principalmente de imóvel. A nossa concepção é quanto maior a liberdade e a flexibilidade para o uso das tecnologias disponíveis e aí incluindo as radiofrequências melhor será o uso do capital investido pelas empresas. Então, nesse aspecto a questão do refarming que é utilizar aí as frequências de 850 ou 1800 para prover LTE é algo que o mundo já está praticando e isto vai aumentar a eficiência das empresas que possuem faixas de frequência que não estão sendo totalmente utilizadas porque a gente sabe muito bem que a frequência ela é um bem infinito e as empresas precisam utilizá-las da melhor forma possível e melhor viabilize o seu plano de negócios. Para dar um exemplo para vocês nós utilizamos hoje uma frequência de 3G para prover serviços de telefonia fixa e internet para os nossos clientes e no fundo isso é transparente para o cliente. Na questão da TV por assinatura por exemplo se está sendo usado fibra ótica coaxial ou satélite para ele é transparente o que nós temos que explorar ao máximo é o uso da tecnologia disponível para que a gente possa otimizar o uso do nosso capital. Em relação às empresas que têm presença regional com atuações em nicho de mercado sem dúvida nenhuma a Anatel já está fazendo um trabalho muito forte no PGMC aonde que ela está regulando por exemplo as tarifas básicas de Lumen e as questões de EILD sem dúvida nenhuma isso trará uma maior condição de competitividade para as empresas que não têm um porte nacional ou até mesmo empresas startup que terão condições de levar os seus produtos a áreas geográficas distintas fora das suas regiões originais de atuação inclusive incentivando startups que poderão cobrir nichos de mercados específicos. Nós sempre defendemos que todos esses recursos que estão sendo colocados à disposição da sociedade devem ser utilizados da forma mais eficiente possível. inclusive quando a gente pensa em telefonia rural que nós vamos falar um pouco agora adiante esse argumento certamente ele assume uma importância muito relevante. Obviamente nós temos que tomar cuidado com relação aos instrumentos que foram utilizados para aquisição das frequências para não violar direitos obviamente mas eu acho que como regra geral sim toda vez que você tiver um recurso finito um recurso limitado ele tem que ser colocado à disposição da sociedade da melhor forma possível. Perfeito agora a gente chega no Max a gente deixa propositalmente o governo para o fim isso não quer dizer que a gente vai bater no governo no fim mas eu acho que um apanhado de tudo que foi dito aqui um dos aspectos que se ressaltam é essa ânsia que talvez exista entre os empresários entre as empresas de que haja uma política pública focada nas parcerias público e privado e que haja também recursos públicos e daí a gente vai para o problema que no Brasil talvez já seja um problema histórico que é da dificuldade que o Estado tem de aportar recursos nos investimentos e o setor de telecomunicações salvo algumas exceções viveu até hoje de recursos privados pelo menos desde a privatização existe alguma possibilidade disso mudar Max? você acha que a partir de agora as políticas públicas podem trazer também aportes públicos recursos públicos e aí a gente fala especificamente dos fundos setoriais que foram designados justamente para esse fim o Ministério das Comunicações é sensível a todas as reivindicações de todos os setores que prestam serviços dentro da cadeia de prestação de serviços ao usuário final entendemos que todas essas reivindicações que foram apresentadas aqui todas que foram apresentadas são reivindicações legítimas mas eu queria abafar um pouco porque muito disso que já foi falado que foi dito aqui já está sendo encaminhado pela sensibilidade que o Ministério tem tido com essas questões então você falar por exemplo tem o problema de implementação de infraestrutura todos sabem de quanto o Ministério vem defendendo a edição de uma lei de antenas na verdade a lei de antenas sumariza o que é essa lei porque é uma lei de implantação de infraestrutura de telecomunicações tanto para serviços móveis quanto para serviços de cabeados toda a gestão que foi feita junto a Anatel para fazer essa consulta pública para trazer uma nova metodologia para a edição de multas todo o trabalho que vem sendo feito para a edição dos taques para tratar das multas antigas a registração da Anatel que aqui uma superintendência de planejamento regulatório que vai dar essa visibilidade que se está fazendo não sei se necessariamente é preciso fazer o análise de impacto regulatório porque esse impacto me sugere uma coisa não necessariamente positiva e aí se não necessariamente positiva é para quem dentro da cadeia é para o usuário é para as operadoras no frigir dos ovos se falou dos fundos os fundos tem os problemas históricos como você bem mencionou mas a gente tem feito incentivos ao setor de outras formas desoneramos os smartphones porque entendemos que a população quer a banda larga no bolso então desonerou o smartphone desonerou a implantação de redes estamos juntos nessa discussão com o congresso nacional para prorrogar o prazo de apresentação dos projetos e aí eu entendo que toda essa discussão em torno da banda larga que é o principal serviço hoje seja fixo seja móvel começou lá atrás em 2010 isso hoje faz parte da agenda do governo e como mencionado já tornado público hoje nós estamos discutindo um PNBL 2.0 e esse PNBL 2.0 tem uma vertente já foi falada ontem que é o governo trazer incentivos para implantação da estrutura então eu acho que está no momento de a gente discutir além de todas essas questões que foram faladas aqui discutir também um plano de investimento conjunto tratar dessas questões mas montar um plano de investimento conjunto para atender a demanda da população brasileira e como foi a meta colocada pelo ministro ontem para a gente alcançar 90% da população brasileira em banda larga quer dizer esse plano 2.0 vamos chamar assim uma espécie de parque das telecomunicações seria um plano que traria uma meta ambiciosa preveria alguns recursos públicos e também um compromisso setorial de investimento isso ele está em concepção um plano que está em concepção existe metas ambiciosas dentro de um plano de longo prazo mas com benefícios anuais para todas as regiões do Brasil então um plano que conclui dentro de um longo prazo mas com benefícios anuais para cada cidade brasileira não é que você vai beneficiar uma cidade e outra cidade vai ficar sem um benefício não terão ações progressivas ao longo desse período para todas as regiões do país com a possibilidade sim do governo entrar financiando entrar eventualmente com subsídio para o investimento da estrutura feito pelas empresas privadas ao contrário do PNBL 1.0 em que esse compromisso era assumido pela estatal como a gente já vem fazendo uma desoneração a gente entende que a desoneração ele é um incentivo que traz um resultado muito rápido a partir da liberdade que as empresas privadas tem para realizar seus investimentos mas dentro do plano nós temos também os investimentos que serão realizados por meio da Telebrás do PNBL 1.0